Quantos acreditam que quando você glorifica, quando você adora Que todas as muralhas caem por terra em nome de Jesus? Não, só aqueles que acreditam que quando você glorifica A sua adoração derruba todas as muralhas em nome de Jesus Então vamos louvar essa canção Quero ver vocês comigo, com a gente Quero ouvir Mãozinha lá em cima Saiu do céu, dois, três Eu quero ouvir você dizer Jericó Eu quero ouvir você cantar Vem com Josué Vem com Josué Vem com Josué E as muralhas caem por terra em nome de Jesus? São tuas fontes pra te pagar Que o Senhor vai gerar Cerquei as mãos para mim O Jericó chegou ao fim Vem com Josué Luz E as muradas oirão São tuas fontes pra te pagar Que o Senhor vai gerar Cerquei as mãos para mim O Jericó chegou ao fim Quero ver você! Põe o céu lá em cima! Faz o som de adoração! Ae! O povo! Eu disse que a muralha caiu! Quando o povo bradou Josué então imporente Seu Deus o exultou Caiu pra levantar O seu povo fez subir Para bom direção Canal TV aí Quanto feliz de curdofário Apreensivo Num caminhar de Deus Semiofensivo Não tava lá Não, não! Mas se limita Sete nomes foram dados Com inimigo e vergonha Quero ver vocês, hein! Ação frito Palmeira! Palmeira! Lá em cima! Palmeira! 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 Pois Jericó chegou ao fim Pois Jericó Pois Jericó Chegou Como é que ele está de tempo? Vai, vai, manda, manda, meu rei Vamos, vocês vão ajudar a gente a louvar agora Repete assim comigo, profetiza junto com a gente Diz assim Pois Jericó Pois Jericó Agora veio Faz assim, ó Pois Jericó Pois Jericó Chegou Chegou Oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Agora a gente vai fazer isso junto com música, com ritmo, beleza? Vem, Rafa, ó Sente esse som A gente vai profetizar juntos, ok? Vem comigo 3, 2, 1, hey Essa muralha hoje vai pro chão 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 Em nome de Jesus Bate no peito e diz O meu louvor tem poder 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Wow... Yeah, yeah, yeah Wow... Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Orgérico Ah... Chegou... Ah... Fil... Vamos lá, L.T. 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 L.T. Vamos lá, L.T. Vem, 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 L.T.